Hoje é aniversário do meu primo Matheus, isso aí gente, dia 1 de fevereiro, não sei que dia, esse vídeo vai sair, mas hoje, dia 1 de fevereiro, é aniversário do meu primo e ele vem gravar comigo toda semana, né, porque ele que me grava agora e como hoje é aniversário dele, ele vai vir aqui, só que ele não sabe de nada, ele não sabe do que, do que, do que, que a gente vai fazer uma surpresa pra ele, isso aí, a gente vai no shopping, tá bem cedo, a gente acordou cedo pra ir lá no shopping, vai comprar o presente, vai comprar bola, bolo, docinho, salgadinho, pra fazer uma surpresa bem legal pra ele e claro, só a gente, eu, minha irmã, minha mãe, que minha avó que mora aqui, todo mundo, e o Matheus e a Giovana, porque nesse momento não dá pra ficar fazendo festa, né, e eles convivem com a gente, até todo mundo de máscara, então é isso, né, galera, eu tô muito ansiosa e a gente tem que correr contra o tempo, porque a gente tem que ir no shopping, tem que ir no mercado, tem que comprar bolo, então é isso aí, gente, deixa muito like nesse vídeo aí, cada like é um feliz aniversário pro meu primo, então a nossa meta de likes vai ser 60 mil likes, gente, meu primo vai ficar muito feliz se vocês deixarem 60 mil likes, mas ó, não deixa like pensando na meta não, deixa like pensando que cada like é um feliz aniversário, cada like é um presente pro meu primo, então deixa muito like pra ele ganhar muito presente, se inscreve aí pra gente bater o que? 12 milhões e comentem aí, feliz aniversário Matheus, mas se você quer assistir, vem comigo! Galera, já tô indo pro shopping agora com a Rafa, estamos indo lá, e aí Rafa, eu não faço ideia do que a gente pode comprar pro meu primo? Ah, eu tô pensando em alguma blusa, alguma coisa assim que ele use, né, porque ele tá sempre com a moda de roupa e tal É verdade, é legal, uma roupa assim E o Luiz também pediu pra eu comprar um presente que seja um presente do casal, Rafa Luiz Ah, legal, legal, gente, então vamos lá quando a gente chegar Então terão três presentes, né? Olha, três presentes, então quando a gente chegar no shopping a gente decide, a gente vê mais o que ele gosta, né? Eu sei os gostos deles, mais ou menos, eu sei, ano passado eu dei, acho que uma blusa e um negócio, sei lá Mas é isso aí, então quando a gente chegar no shopping a gente mostra, tá bem cedo, então acho que o shopping vai tá vazio, né? São meio-dia, é meio-dia agora, e hoje é o que? Segunda? Segunda, segunda-feira, dia 1º de fevereiro Dia 1º de fevereiro, é o aniversário do nosso primo E é isso aí, gente, quando a gente chegar no shopping a gente mostra Galera, já chegamos aqui no shopping, a gente ainda vai escolher a loja, né, que a gente vai, tu não sabe Vamos começar agora, busca o presente do Matheus Isso aí, boa ideia, Ju E agora nós estamos indo rumo a uma loja que tem a cara do Matheus, né? Gente, olha só, tem umas esculturas de anime, Harry Potter, eles gostam dessas de anime, né? Só que eu não sei quais, então não tem nem como comprar Eu também não sei, mas olha, é caro, ó, 300 reais Ele também gosta de música, tem uma loja de música bem ali, né? É? Eu lembro que eu já fui no shopping com ele Mas o que ele vai comprar pra ele? Eu não sei, eu lembro que eu fui no shopping com ele, ele ficou vendo um bagulho pra guitarra, só que se eu não me engano ele já comprou Então, vamos na Nike, é uma loja que ele gosta das blusas Então bora Bora Galera, viemos aqui na Adidas e a gente tá achando nada na Nike, né? A gente foi lá, mas a gente não mostrou, a gente não achou nada Então a gente tá aqui vendo as blusas, na verdade, a gente vê Olha só É pão cru E aí vai ficar o suspense pra vocês Aí fica o suspense, ó Qual será? Qual será, gente? Qual será? Eu quero achar um boné Então bora lá em busca do boné Vamos em busca do boné Já saímos do shopping, agora a gente tá aqui no carro, a gente acabou de chegar no mercado Onde a gente vai comprar bola, essas coisas de festa A Rafa achou o boné do Mateus Então conseguimos comprar os presentes Mas vocês só vão ver junto com ele Vocês só vão ver mais tarde Mas a gente chegou agora, vamos lá, comprar bola, coisa de festa Porque já são 1h40, a gente falou pra chegar lá em casa às 3h Então a gente tem que correr Tem que correr mesmo? Minha mãe já comprou o bolo, né Rafa? Minha mãe já comprou o bolo, falou que comprou um bolo de chuvas Que é o bolo favorito do Mateus Vamos ver se tudo vai dar certo, né? Tem que encher bola, tem que arrumar Ai, gente, tô ansiosa, vambora Também tô, bora! Galera, a Ju teve que ficar no carro Porque ela tá sentindo muita cólica Então eu tô aqui sozinha pra pegar as coisas, né? Vou pegar, já tô vendo aqui, ó Tipo, canudinho descartável Que é aquele de papel Acho que eu vou levar também Aqui, gente, ó, canudo Acho que eu vou levar, tipo, essa cor aqui, né? Ou então, sei lá, colorido Não sei, tô na dúvida Olha esse aqui azul, que lindo Ó, tá R$5,99 esse Acho que eu vou levar esse aqui E minha mãe também falou pra eu levar pratinho, ó Vou levar e vou levar a vela, né? Porque ele tá fazendo R$24,00 Então eu vou levar o R$4,00 E cadê o R$2,00? Ai, gente, não é possível Eu tenho R$3,00 aqui Ah, não Galera, eu não achei azul Mas olha só Eu achei o R$2,00 Prato E o R$4,00 eu vi aqui atrás, ó Então eu vou pegar esse R$4,00 aqui Eu vou fazer o R$24,00 assim, nessa cor Não vai ser azul, né? Porque eu não achei o R$2,00 Eu até... Porém que tá escondido em algum lugar? Dois horas depois Já enchemos todas as bolas azuis e brancas E agora a R$4,00 tá pondo, ó Fita pra colar na parede A gente já colou uma por enquanto E é isso aí, né, irmã? Vamos colar E aí a gente vai colocar o docinho também na mesa O bolo, né? Isso aí Bolo Saldadinho Tá um pouco difícil, Jô E faltam menos de 15 minutos pro Matheus chegar Então a gente tá correndo aqui mesmo Irmã, então enquanto você tá aí Eu vou lá pegar o bolo, tá? Tá, fala lá pro meu irmão Mãe, vamos lá pegar o bolo Vamos lá, gente Vem cá, mãe Olha só, galera Minha mãe tá filmando Dá um oi Oi, gente E olha só Vou mostrar pra vocês Os docinhos estão aqui Olha que lindo Que delícia E um dos bolos também Porque são dois bolos Então, ó Um tá aqui também, hein Ih, tem velas aqui Essas são velas? Sim, aquela vela que explode, né? E tem outro bolo, né? Mas vamos por enquanto levar esse lá pra mesa Será que tem um? Ai, eu acho que tem um negócio muito legal Pra pôr o bolo Vamos lá, gente Vamos lá E olha só, galera Um dos bolos já tá aqui, ó Que é o bolo de chocolate E agora o principal Que é o bolo de churros Eu vou pôr nesse negócio aqui, ó Meu Deus Olha que lindo Meu Deus Eu vou me encher de bolo Eu vou encher de bolo Hum, yummy Yummy Olha Que delícia Que delícia Gente, olha isso Dois bolos Os meninos, vamos pôr a vela já, irmã? Dá, eu vou pôr a vela já E agora o dois Vai, vai, vai Boa, irmã E agora vamos lá Vamos pôr essa aqui Que é aquela vela que faz Ah, pode pôr nesse? Então, pôr nesse Só veio uma E a gente tem que espalhar docinho Gente, tem pouco docinho Mas eu comprei bombom Não é Isso Isso Vai Muito bom Na parte de trás Olha Não tem uma Só veio uma Nossa, pacote Tinha quatro Tinha quatro Nossa Bom Mas vamos lá Agora pôr os docinhos Espalhar os docinhos pela mesa Já tô arrumando os docinhos, galera Isso aí Tô pondo eles aqui na mesa agora E tô botando eles assim Em três Bem bonitinhos Isso Pra ficar bem bonito, gente Eu comprei aqui, ó Ferreiro Rocher Que tem uma embalagem bem bonitona E aí vai dar um Um arro bem bonito, né E a gente pode colocar assim também Pra ficar lindo Ai, eu tô Acho que ele vai gostar Vai amar, vai amar, gente Nossa, gente Isso vai ficar atópica E olha ali as bolas Bolas do outro lado As bolas não caindo, né É, mas pelo menos tem, né Pelo menos tem bolas Alô? Pode deixar entrar Chegou, chegou, gente Chegou, chegou Não dá pra ver Mas tá me incomodando Porque tem um buraco aqui no meio Não sei porquê, tá com um buraco Tem que fechar Mas eu já fechei tudo Tem buraco Tá faltando uma Ih, é mesmo Tá assim, ó Não dá pra fechar Claro que não Deve ter sido o like Claro que não, gente Não dá pra fechar Não dá pra fechar Não dá pra fechar E meus para fechar Sim Ai, pelo amor de Deus Cadê eles? Gente, olha Tem que abrir por um lado Tem que abrir por um lado Não tem que continuar Fechar Tatá Gente, eu tô muito nervosa Mas eu tô comendo salgadinho Pra monalhar Porque tá muito bom Ainda não o almoceio São três horas Hum A minha amiga Tá muito bom Hum Olha esse bolo Tô de olho nesse bolo aqui Opa Chegou Gente, a gente combinou assim, minha mãe vai lá abrir E eu tenho que acender a Bela Você sabe acender a Bela, carota? Claro que eu sei, né? Vem, vó Vem, vó Parabéns pra você Bela, tatuaria Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa tatuaria Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades A sobra pra Bela, babona Eu tô toda chorando Meu Deus, tá chorando Tá chorando Você não desconfiou? Eu não desconfiei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá, foi Gente, mas... O que você achou da surpresa? Cara, eu adorei Vocês compraram até um bolinho de churros É É Vai, vai, vai Aqui, primo Aê Caraca, moleque Gostou, primo? Muito brabo Muito brabo Gostei muito Meu Deus Aê Agora você vai dar o seu Agora uma coisa que ele tava precisando muito Aê Mas que eu já vi que ele já tem, mas agora vai ter outra Agora eu posso variar, ó Cadê? Ai, meu Deus Essa era a minha preocupação De não caber Calma, calma, vai caber Ihhh 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 O tamanho dessa cabeça, moleque Pode trocar, tá? Tem outros tamanhos Tá Caraca Meu Deus, eu tenho a cabeça grande Não tem não Bom, mas tem mais, é verdade Aqui Aê Aê Calma, vamos ver Ai, gente Ai, calma Ai, calma Calma, calma Aê Caraca, você é muito brava, mano Viu? Ó, agora eu vou poder variar de cor, mãe Eu só uso preto É, eu só uso preto Ela reclama que eu só uso preto É, então Eu até fiquei pensando Não, mas eu gosto, eu gosto Obrigada, eu não tava esperando Nada, primo Aê 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 Vai, repara, repara os detalhes A gente pensou assim com muito carinho Entendeu? Então tem brigadeiro de churros, né irmão? Aê É, brigadeiro de churros mesmo Tem brigadeiro de churros, tem bolo de churros Caracolha Tem brigadeiro rocheiro, não sei se você gosta Quem gosta é a Giovanna A Giovanna acabou ganhando um presente Tem Rafaela também Rafaela Esse eu gosto, esse eu gosto Esse é muito bom Tem brigadeiro, ó, de chocolate branco Gosto muito Adoro chocolate branco Ela tem dois bolos Você reparou que tem dois bolos Tem dois bolos É assim, um pra mim Um dos convidados, né? Caraca, muito bom Muito bom Olha só, salgadinhos Essa minha vó que fez E agora bora começar a comer, né irmão? Bora! Mateus vai cortar o primeiro pedaço de bolo Então vai lá pra medir qual bolo também você vai cortar, né? Folier Bom Duos dois Duos dois Duos dois Goa! Vai ser o primeiro pedaço de cada bolo? Não Ah, você é que sabe Vai São dois bolos Eu acho que ia ser 24 bolos Eita Vou pegar assim bem Olha Olha Senti que tem mais de uma camada de mexer Olha Olha Trabalha patoca de bolo com o motor de computor Olha Pô, queria Eu falei que eu sou meio ruim fazendo esse negócio, cara Olha Eita Hummm Olha Olha Viu? Deu bom Deu bom Ai que garfinho Garfinho Ele merece Olha Primeiro pedaço de bolo Ih Tem que ser pra pessoa muito especial, entendeu? Como eu voltei a dois bolos Eu vou dar, né? Um primeiro pedaço pra cada Pra cada Né? É pra minha vózinha Ok Enge dando Dr. Ha 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 eu pensei que ele ia dar a mãe dele, ó Assag vergessen Eu pensei que ele ia dar a mãe dele, ó Jowhead Quo Agora é o segundo pedaço, né? Calma, ele nem fez desculpsos, você não fez desculpsos pra nenhum dos bolos, né? Discurso! 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 Olha só, são duas pessoas que são muito importantes para mim, entendeu? Sem uma... Eu e minha irmã. Aeeeeeeee! A gente sabe, primo. Obrigada. Calma. Sem uma, eu não poderia existir, mas sem a outra eu também não poderia existir. Aeeeeeeee! Primos! 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 Então, eu dou o primeiro pedaço do segundo bolo para minha mãe. Para as primas papar! Aeeeeeeee! Ai de você! Ai de você! Olha a ameaça ela vem! Pessoal! 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 E olha só, gente, o que sobrou foi bolo de churro, sobrou um pouco, bolo de chocolate, os docinhos foram todos, né primo? Salgadinho também foi quase tudo e eu quero saber agora de você. Qual parte da sua festa você mais gostou? Cara, acho que eu gostei de tudo um pouco, entendeu? Porque tinha tudo que eu gosto. Tem o bolo de churros ali que, pô, é o meu favorito. É o único bolo que eu como, na verdade. Pô, salgado! Pessoal aqui, ó, todo mundo que eu gosto, minha família. Foi tudo muito bom, ganhei uns presentes. E qual foi o presente favorito, primo? Cara, eu gostei, eu gostei muito dessa blusa aqui, pra falar a verdade. Essa preta? É, essa aqui. Fui, acordei! Mas assim, em defesa da Rafa, acho que foi a Rafa que comprou o boné, né? Aham. Eu gostei muito do boné também, só que infelizmente... Pois é, eu vou ter que trocar por um maior. Na minha cara, ó gente, ó, que estiloso. Caraca, ficou bravo. Primo, não, tudo bem, você pode trocar, primo. Vou pegar o maior, mas espero que tenha desse mesmo modelo, né? Porque eu achei ele muito bravo. E primo, você esperava? Não esperava. Inclusive, quando eu entrei, eu senti um cheiro de fósforo. Aí a Giovana falou, ah, tá um cheiro de gás aqui. Aí eu, não, amor, esse é cheiro de fósforo. Eu só como ia imaginar que era o fósforo pra acender a vela da festa. Que bom, gente, que bom que ele é meio devagar, gente. Percebeu. E o que eu ia falar também? E a Bela falhou, gente. A gente realmente não conseguiu acender. Deve ter vindo com defeito. Mas, galera, foi muito legal. É aniversário do meu primo, 24 anos. A gente se conhece há 13. Somos muito primos mesmo. Muito, muito. Mas, gente, foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam da nossa meta de 60 mil likes. O Matheus vai ficar muito feliz porque, Matheus, cada like é um presente pra você, né? Com certeza. Deixa muito like nesse vídeo, galera. Se inscreve no canal. Comenta. O que mais? É isso aí, gente. Não esqueçam da nossa meta de likes. 60 mil likes. Não esqueçam que cada like vai contar um presente pro Matheus. Então, capricha no like. Se inscreve aí pra gente bater 12 milhões. E quero ver todo mundo comentando feliz aniversário, Matheus. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.